E, enfim, gente, para falar um pouco do Smart Sample, acho que a gente, talvez seja interessante a gente posicionar a cronologia, um pouco do que é esse projeto e de onde ele surgiu. Bom, o edital, ele é um edital de novembro, mas um pouquinho antes do edital, novembro de 2022, um pouquinho antes desse edital sair, que houve uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, já muito preocupada com o que, enfim, poderia surgir dali, do que estava sendo debatido, mas a gente ainda não tinha acesso a um texto. E aí, Luan, inclusive, esteve por lá, pode fazer alguns comentários específicos, mas, enfim, sair do edital, a gente, e é importante a gente fazer também essa menção, nós fazemos parte de uma campanha, que se chama Tire Meu Rosto da Sua Mira, ela é uma campanha integrada por uma série de entidades, movimentos, e é uma campanha que a Coalizão Direitos na Rede, que também é uma rede que Lapin e DEC compõem, também faz parte. Então, essa, enfim, essa campanha se manifestou sobre o edital, basicamente, e sobre as inadequações, a gente pode aqui fazer um apanhado dessas inadequações, e a gente também conseguiu falar com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, lá em dezembro, expusemos algumas preocupações, algumas delas também relativas ao reconhecimento facial, e a gente não, enfim, não teve um retorno sensível da Secretaria Municipal de Segurança Urbana naquele momento. E aí, um dos pontos que eu acho bem importante de a gente salientar, porque a gente também não tem acesso ao que seja o processo que dá início ao edital. O processo que origina, o processo administrativo que contém os detalhes desse edital, ele hoje está reservado. Tudo nebuloso, assim. Bastante nebuloso, bastante nebuloso, inclusive em termos de controle social, que é alguma coisa que importa muito em uma iniciativa, que pode reconfigurar a nossa experiência no espaço urbano, a nossa fruição da cidade. Então, enfim, tem questões aí que são interessantes da gente analisar, e eu só destacaria algumas ações, porque há muitas pessoas e organizações e frentes atuando nesse sentido, então eu diria que é muito interessante a gente lembrar que houve impugnações ao edital, mesmo que suspenso, houve impugnações que foram levantadas ali, questões que foram trazidas para que o edital, para que fossem, enfim, dirimidas ali, fossem avaliadas como ilegalidades, enfim. E há um trabalho muito interessante da frente parlamentar aqui em São Paulo, de vereadores como a vereadora Luana, a vereadora Érica, que agora é deputada federal, vereador Suplicy, deputado estadual agora, Daniel Annenberg, Celso Janazzi, Helene Mineiro, um deputado estadual, Maurici, tem atuado. Então, a gente, em diálogo com muitas, com Defensoria Pública e Daiquilapim, levaram a questão para o Ministério Público. Então, acho que é legal a gente elencar que tem uma série de entidades e pessoas preocupadas com essas questões, e, enfim, destacar que a gente pode agora, talvez, entrar nas inadequações do edital e fazer aqui, de repente, uma lista de problemas. Não sei o que você acha, Luan. Posso começar aqui. Eu sempre gosto de falar que, enfim, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luan Cruz, eu, enfim, sou pesquisador do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que também constrói a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira e faz parte da Coalizão Direitos na Rede. Eu acho que vale mencionar que eu não sou de São Paulo, mas a primeira coisa que todo mundo comenta é o nome do projeto, que é Smart Sampa, que, primeiro, não é smart, não é nem um pouco inteligente, e ninguém em São Paulo se refere a São Paulo como Sampa. Então, eu acho que o problema começa aí. E aí a gente vai agora para os problemas, de fato, práticos e praticamente ilícitos, né? Assim, a gente concorda, a gente entende que tem várias ilicitudes no processo todo, começando desde a falta de participação social. A gente só conseguiu se manifestar publicamente em relação ao edital, como a Raquel comentou, foi numa audiência pública puxada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo. A gente não foi convidado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para ter esse debate. Inclusive, houve uma audiência pública, não, vou dizer que foi um encontro, que foi feito numa conversa de team, sabe? Uma chamada de vídeo que não ficou gravada, assim, ficou gravada, mas ela não foi disponibilizada. Curiosamente, ela foi disponibilizada ontem, depois de a gente ter pedido, mas sem participação social nenhuma. E, obviamente, tinha uma versão prévia do edital que estava aberta para consulta pública, mas a gente foi surpreendido mesmo com uma das últimas versões do edital, que foi aí que começou todo o rebuliço, que ela surgiu na metade, enfim, na segunda quinzena de novembro do ano passado. E várias coisas não chamaram a atenção. E a que mais deu destaque na mídia, e com razão, é que o sistema de reconhecimento facial, ele ia buscar pessoas suspeitas, com algumas pessoas suspeitas, com algumas características, pela cor. E também tem um ponto muito específico, é que, explicitamente, na primeira versão do edital, se dizia que um dos objetivos da prefeitura era identificar a vadiagem. Vadiagem, para quem não sabe, é um termo jurídico, ainda da lei de contraversão penal, que é muito antiga, e que a gente sabe que tem um grande histórico de ser utilizado e mobilizado para questões relativas à higienização da cidade, ou seja, para você criminalizar a pobreza e as pessoas pobres da cidade. E, vindo isso de um momento em que a cidade de São Paulo encontra-se com a população de rua, enfim, que aumentou exponencialmente depois da pandemia, me parece muito incoerente que a prefeitura queira criminalizar ainda mais essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas esse é só um ponto do edital que é problemático. Isso é só um dos tentáculos. É só um chat que deu destaque, né? Porque, além do reconhecimento facial, que vão ser 20 mil câmeras planejadas a serem instaladas na cidade, tem um custo. O custo é de 70 milhões, assim, mais ou menos 70 milhões por ano, que se for levado a cabo, o tempo de projeto planejado, se você for somando tudo, vai bater na casa de quase um bilhão de reais. E aí tem um outro problema que eu acho importante ressaltar. E aí a gente fala de segurança pública e militarização. Reconhecimento facial não resolve os problemas que ele diz enfrentar. Ele não resolve o problema da criminalidade. Ele não resolve o problema de encontrar pessoas desaparecidas. Ele não resolve uma série de outros problemas. E aí, como é que eu sei disso? Eu sei disso porque existem várias pesquisas, tanto no Brasil quanto lá fora, que dizem que essas tecnologias não funcionam. E elas não funcionam de diversas maneiras. Tem essa parte da criminalidade, e aqui eu trago dados do Rio de Janeiro, que implementou um projeto piloto em duas fases. E nas duas fases do projeto piloto, nas áreas em que as câmeras de reconhecimento facial foram instaladas, não houve redução da criminalidade, de crimes, enfim, crimes médios, enfim, leves e graves, desde furtos a homicídios. Inclusive, tem um índice, eu não vou lembrar agora qual foi o crime específico, que inclusive até aumentou de um tempo para o outro. E tem um outro problema que ela não funciona sequer reduzindo a criminalidade, e sequer, enfim, nenhuma pessoa desaparecida foi encontrada. Isso acontece porque tem um outro problema do sistema de reconhecimento facial. O sistema de reconhecimento facial é falho por natureza. Ele não é 100%. O melhor software do mercado não é 100%. E ele erra. E ele erra especificamente com pessoas negras, e mulheres, e pessoas LGBTQIA+. Porque, enfim, esses sistemas são criados por pessoas brancas, cis, héteros, que não se atentam a essas questões na hora de desenvolver o sistema e de vender também. E alimentado por pessoas brancas, né? Isso tudo. É um ciclo infinito. E aí, qual o problema disso? Eu vi que na chamada da live, tinha lá enquadro virtual, né? Só que o problema é que não é virtual. O problema é que o enquadro não é virtual. Porque quando a câmera erra, e, por exemplo, destaca uma pessoa, e o sistema aponta, ó, essa pessoa aqui é uma pessoa foragida pelo crime X. E, às vezes, é destacado um policial militar ou algum agente de força pública para ir atrás dessa pessoa na rua. A polícia militar não chega com a melhor das intenções. E isso a gente sabe também porque existem casos de abordagem extremamente violenta no Brasil por esses alertas de reconhecimento facial. E até você provar que não é você que é aquela pessoa que está sendo procurada porque a câmera errou e o sistema errou, tem todo um transtorno. Inclusive, tem pessoas que ficaram presas. Foram presas, detidas, ficaram na prisão por, enfim, dias até ela explicar e até se descobrir que aquela pessoa não era aquela outra que estava sendo procurada. Então, o enquadro não é virtual, não. O enquadro é real. Real, concreto... E traumático. E traumático. Então, assim, o sistema não funciona... Ele não reduz a criminalidade, porque a gente tem dados que ele não reduz a criminalidade. E ele ainda é danoso para uma certa parcela da população. E danoso nessa questão da abordagem. A gente tem esses dois... Tem dois casos que eu acho que são emblemáticos. Um no Rio de Janeiro e um na Bahia, que eu gosto muito de frisar sempre que a gente fala desse assunto. O primeiro é... No Rio de Janeiro, no segundo dia desse projeto piloto que eu comentei com você, uma mulher favelada, nordestina, foi detida pela polícia porque ela foi confundida, o sistema confundiu ela, com uma pessoa que estava sendo buscada por homicídio. Ela estava trabalhando, foi levada, enfim, apresentou a documentação e depois descobriu que, primeiro, não era a pessoa, né? Não era ela, a pessoa procurada. E a pessoa procurada já estava presa há dois anos. Ou seja, a base de dados da polícia também estava desatualizada. E a polícia sabia. Só que, como era a única base de dados que eles tinham, eles estavam em um projeto de testes, testaram a si mesmo. Então, a gente meio que vira cobaia desses sistemas que são falhos e são muito ruins e que são vendidos como smart ou inteligentes. E o outro segundo caso que eu acho também que é muito relevante e muito, enfim, problemático, foi no caso na Bahia, em que uma mãe levou o seu filho para o dentista e o filho tinha, enfim, uma deficiência mental. Saindo de lá, foi numa padaria e chegaram mais de oito policiais com a arma apontada na cabeça desse menor de idade. Era o menor de idade. E até a mãe entendeu o que estava acontecendo naquilo tudo. E ela explica isso num relato que foi publicado na mídia de forma anônima, obviamente, né? Porque você não quer bater de frente com as forças de segurança. É um relato extremamente traumático. Até ela entender o que estava acontecendo, de que a polícia tinha identificado o filho dela como uma pessoa que tinha cometido um crime e que a câmera de reconhecimento facial tinha dito que era isso que tinha acontecido. Até ela pegar o documento, mostrar, o policial ver, enfim, e depois, enfim, pedir desculpas, enfim, depois de apontar para a cabeça, fica difícil você aceitar qualquer tipo de desculpa. mas é esse tipo de prática que tem acontecido no Brasil já. Eu não estou aqui tirando da minha cabeça que vai acontecer. Já está acontecendo. E eu volto para aquele primeiro ponto lá da falta de transparência e controle social. Porque muitas vezes se vê na mídia, por exemplo, o sistema de reconhecimento facial prendeu X pessoas. O sistema de reconhecimento facial fez isso e aquilo outro. Mas muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com os erros desse reconhecimento facial. E quais são as pessoas que estão sendo presas com esse sistema também quando ele funciona? Porque muitas vezes e com os dados que a gente tem é para prender por crimes muito pequenos, sabe? Pequenas quantidades. Desculpa te interrompê, Luan. Mas tem o conceito de racismo algorítmico também que vai nessa linha que você está falando. Se você quiser explicar esse termo muito usado agora, a partir de agora com o reconhecimento facial. Sim. O racismo algorítmico ele se manifesta de diversas formas, né? Enfim, e a gente tem no Brasil muitas pessoas que estudam esse tema. Inclusive, eu acho que vale a pena comentar. Tem um pesquisador da UFABC, inclusive, o Tarcísio Silva. Ele tem uma linha do tempo do racismo algorítmico que ele meio que cataloga todos os casos que têm acontecido nos últimos anos de racismo algorítmico. Se manifesta muito no reconhecimento facial, como eu te disse, né? O algoritmo não consegue identificar bem as pessoas negras e aí o racismo se manifesta dessa maneira. Mas tem, por exemplo, no caso de conteúdos de pessoas negras nas redes sociais que não viralizam ou que não têm tal alcance, porque o algoritmo entende que as pessoas querem consumir conteúdos de pessoas brancas. Mas tem, por exemplo, em outros temas muito importantes também, acesso a crédito, por exemplo. O sistema, às vezes, vê que você mora no bairro pobre e não vai te dar tanto crédito quanto alguém que tem um CEP de bairro rico. Então, assim, o racismo-algoritmo se manifesta em questões muito banais, como eu te falei, alcance de postagem de Facebook, Instagram, mas ele se manifesta também de maneiras muito dolorosas na vida de pessoas negras. Ou seja, quando você, enfim, você toma um enquadro porque a câmera disse que você era um procurado ou um foragido, ou quando você tem acesso a menos crédito ou tem mais juros para você ter acesso a crédito porque você mora numa região de população majoritariamente preta e pobre. Então, a gente tem diversas manifestações que não se resume somente ao reconhecimento facial. Mas ele é um caso muito emblemático porque, enfim, você está lidando com a vida das pessoas e a gente tem um projetão aí da prefeitura que quer fazer isso.